Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. A música de hoje que nós estamos trazendo aqui para vocês é O Rio e o Homem da nossa autoria com a espiritualidade, é claro. Olha só, é um tema interessante o Rio e o Homem e eu sempre dei muito valor para a água, principalmente porque vivi a minha primeira infância no sertão nordestino, onde a chuva, onde a água, sempre foram e continuam sendo uma bênção para todos. Esse é o pensamento que o nordestino tem com a água, essa ligação, essa importância que ele dá, por ter passado muito tempo, às vezes, sem ver a água boa. Então, diante disso, eu fico muito revoltado quando eu vejo tantos rios aí no nosso país, principalmente até nas grandes capitais, funcionando como se fosse um grande esgoto a céu aberto, que a gente não aguenta nem passar perto, que a gente morre de pena de ver aquele lodo passar, aqueles dejetos passarem ali, tudo quanto é coisa jogada dentro dos rios. Isso nos deixa revoltados. Quem gosta de água devia ficar sempre revoltado com isso. E eles ali morrendo às nossas vistas, muitas vezes. E alguns anos atrás, eu estava fazendo uma analogia, uma reflexão sobre esse tema, e recebi uma inspiração ali momentânea, que nitidamente me dizia assim, o homem e o rio, Jorge, são muito semelhantes. E eu comecei a pensar naquilo ali, naquele momento. Me concentrei melhor sobre aquilo que estava sendo acabado de me ser sugestionado ali, e me entreguei a intuição. Peguei uma caneta e fui colocando no papel o que eu entendia sobre aquela similaridade. Claro, sendo intuído ali, vamos colocar isso, vamos colocar aquilo. E de antemão, eu já sabia que era uma música que a espiritualidade estava tentando me passar. E se nós observarmos, o homem, ele é muito parecido com o rio. E que, de alguma maneira, para chegarem aos seus destinos, ambos, né? Eles precisam de decantação, precisam de depuração. Ambos nascem pequenos, nascem inocentes. Contudo, eles já preveem aonde eles querem chegar. Ou seja, o homem, ele quer ir para Deus, ele quer ir para a felicidade, ele quer ir para o céu. E o rio, quer ir para o mar. O rio, ele consegue viver plenamente até o momento em que ele proporciona a vida. Se ele não conseguir proporcionar mais vida, ele acaba morrendo. E o homem, morre muitas vezes. E só consegue evoluir por meio das sucessivas encarnações. O rio proporciona alimento para a vida continuar. Seja qual for a vida. Sem o rio, nós não temos peixes. Sem o rio, nós não temos a água para beber. Não temos a água para cozinhar. Não temos a água para se banhar. Não teremos as plantas que precisam da água para crescer, para frutificar. E para nos alimentar. Sem o rio, não dá para o homem viver. Portanto, o homem está ligado a ele. Porque é o principal consumidor do alimento que o rio oferece. O que a água oferece. Mas da mesma maneira que nós testemunhamos a morte de muitos rios, rogando ajuda, sem oxigênio, Nós vemos também homens morrendo de fome, abandonados, sem lar. O homem e o rio, meus amigos, eles são vivos. São seres vivos que precisam caminhar. Tem necessidade de caminhar. Para isso, precisam constantemente de ajuda para alcançarem os seus destinos. Cada um ajuda da sua própria maneira. Pois somente dessa maneira é que o homem poderá voltar para Deus um dia. E o rio voltar para o mar. Vamos para a música, o rio e o homem. O homem é como a corrente De um rio a decantar Começa pequeno e sereno Prevendo onde quer chegar O homem quer voltar para o céu O rio quer voltar para o mar O rio vai ganhando vida Com as vidas que ele dá O homem vai evoluindo Com o passado que vem ensinar O homem quer voltar para o céu O rio quer voltar para o mar O homem quer voltar para o céu O rio quer voltar para o mar 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 O rio quer voltar pro mar O homem quer voltar pro céu O rio quer voltar pro mar Há rios morrendo de sede Rogando ajuda sem ar Há homens morrendo de fome Abandonado sem lar O homem quer voltar pro céu O rio quer voltar pro mar O homem quer voltar pro céu O rio quer voltar pro mar O homem e o rio são vidas Criados pra caminhar Precisam de amor e ajuda Pra um dia o destino alcançar Pra um homem voltar pro céu Pra um rio voltar pro mar Pra um homem voltar pro céu Pra um rio voltar pro mar Pra um homem voltar pro céu Pra um rio voltar pro mar Pra um rio voltar pro mar Ambos precisam de ajuda pra isso Mas ajuda vem de nós próprios seres humanos A mediunidade que nós constatamos Pra recebermos essa música Foi a psicografia intuitiva Quando o espírito se aproxima do espírito do médium E de mente a mente Vai transmitindo a mensagem Que depois nós transformamos em música também Que após receber a mensagem A música também já chegou Essa guaranha aos nossos ouvidos Sugestionado pela espiritualidade também E a gente Nós tivemos a felicidade De gravar essa música No primeiro CD do Grupo Castelã CD Estrela Brilhante Que é um CD muito querido por todos nós Porque foi o primeiro E a música O Rio e o Homem Está gravado nesse CD Queridos amigos Muito obrigado pela atenção de todos Paz e alegria em todos os corações E até a próxima E a puts e alegria em todos